A Jojo Toddynho, ontem a gente falou que ela não foi à faculdade. Sumiu, desapareceu. É, o Léo Dias é que falou isso. A Jojo gravou um vídeo falando que esse povo tinha que ter boleto pra pagar, não cuidar da vida dela e tal. E hoje ela coloca lá a roupa dela e dizendo o seguinte, estou indo para a facul. As aulas começaram e eu agora que estou indo, mas estou indo e no deboche, entendeu? Por que isso? Porque estavam dizendo que a Jojo tinha largado ali a faculdade de Direito e ela está mostrando que não largou, que ela continua e que ela vai mesmo que as aulas já tenham começado. Isso é maravilhoso porque como a gente falou ontem, muita gente estava querendo que ela se formasse o mais rápido possível pra abrir o escritório de advocacia dela, né? Porque tem muita gente na internet que brinca e fala assim, eu só vou dar a minha opinião quando a Jojo se formar em Direito porque aí eu tenho quem me defenda. Precisa de um advogado pra me defender sobre as coisas que eu vou escrever na internet, né? Exatamente. Então assim, pra alegria de todo mundo, podem ficar tranquilos. Jojo. Está de volta, está de volta a faculdade. Isso é muito bom. Você tem mais fofoca? Eu tenho. Eu tenho do Brilho Benício que eu quero falar, que ele disse que ele não é mulherengo. Mas olha, só lembrando, ele já casou com Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Débora Falabella, todo mundo que ele contracenou. Agora ele está com a repórter? Está, está com a repórter lá. É, Cecília Malan. Ai, eu acho ela tão bonita. Ela é linda. E ele falou que não é mulherengo. Não, aí eu vou explicar por quê. Você vai contar detalhes disso? É, não é. Porque eu não estou entendendo. Ele diz que não é.